Música Beleza então galera, voltando com o detonado do Pokémon Rubi Bom, agora finalmente vamos enfrentar o líder da Elite 4, Steven Bom, tomem muito cuidado que ao passar dessa porta a batalha vai começar Ele simplesmente é muito forte Nem eu perdi dele, quase perdi no caso né Eu quase perdi dele por pouco que eu não perdi Mas, então, vamo lá Essa batalha não parece muito que eu perdi, mas o problema não são os Pokémon O problema é um Pokémon, saca ó Skarmory contra Macargo, um Flamethrower Tranquilamente Um Flamethrower vence, agora vem a parte problemática Hum, agora não Bom, eu vou avisar quando vier Bom, Skarmory é um Flamethrower Armaldo é inacreditável, mas vocês usam o Metal Ataques metálicos são super efetivos Já que ele é Roh, é pedra, é inseto Então o Asa de Ferro vai ser super efetivo nele Ataques, mas também Ataques metálicos para cérecer Bom, eu vou avisar,朋友 Acredito, não quero saber Huzer BOCHO Ponto, gato Ah, sempre tendo É, senti M а lembren粉 E eu falo Dilitro Tô com t палочas Outro Eu acho que o Agron é Rock Metal, então se vocês usarem o Oblutador, eu dou um número de support. Earthquake, mas tudo bem que o Haryana não vai morrer com Earthquake, nem vai chegar perto. Então beleza, Vital Troll e já era pro Agron dele também. Faltam 3 Pokémon. E agora que vem o maior problema, cara, esse Metagross dele. Todas as vezes que eu quase perdi, ou por exemplo perdi, tive que desligar, vou me ligar de novo. Foi por causa desse Metagross, e ele é muito forte galera. Então, se vocês não, por mais incrível que pareça, e tipo, ó, por mais que se fale assim não é tão forte, não tá dando nada no Skarmory, ele é muito forte. Não acreditem em mim. Bom, tanto que no final aqui, eu vou usar um Metagross, que vocês vão ver até. Mas... Beleza, então. Vamos continuar. Bom, então... Agora vamos... Um Asa de Ferro, que não vai tirar nada dele. Já era. Então, o Psyk dele já era. Ele é Metal Psíquico. Então, por exemplo, ó... É... O Haryama não é efetivo. No modo que tem fraqueza quanto a Psíquica. É como normal, ó. Só que ele é muito mais rápido. Então, um Earthquake, só que vocês terem noção. Com 10 níveis de diferença, o Earthquake dele já matou, é uma cara. Então, galera, é muito tenso. Agora, eu vou jogar minha sal... Não, agora eu vou jogar o Haryama, né? Devemos que vocês vão ver na salvação. Vital Draw. Psyk, olha quanto de vida tirou. Matou direto. Lógico, deu crítico, mas... Tirou 256, cara. Bom, vou... Bora, então. Vou mandar o Septile pra poder reviver os outros. Então, o Macargo vai ser revivido. Puta, Meteor Smash. É um golpe de metal muito bom. E agora, reviveu o Haryama. Bom, agora já era. Proceptar é um Psyk. Bom, beleza, então. Agora... O Macargo não ia adiantar. Então, bora mandar o Magnetrick agora. Vocês vão ver porquê. O Magnetrick, ele é o único Pokémon que é rápido o suficiente. Então... Eu vou usar o Thunder no Metagross. Que vai tirar bastante de vida, como vocês podem ver. E a melhor parte. Por causa que se você tivesse deixado a vida dele vermelha, O Steven não ia usar um Full Restore. E daí o jogo tá perdido. E agora que aprendi. Vou ter que deixar ele com uma vida amarela. E depois dar um golpe forte suficiente pra matar. Como vocês vão ver agora, ó. O Wailord. Ele vai usar um... Ele vai restaurar um pouco da vida dele. Mas isso é tranquilo. Porque agora, ó. Eu vou mandar um Hydro Pump. A melhor dele usar o Psych dele antes. Porque ele é bem mais rápido. Ele tirou muita vida. Eu acertei o Hydro Pump. E beleza. Detonamos o Metagross. Então a gente praticamente venceu a batalha. Porque... O Pokémon mais forte dele já era. Bom, agora ele vai mandar a Kradile. Kradile, ele é rocha e grana. Então se vocês tiverem gelo, aí manda que vai detonar. Ah, e fogo não vai ser tão efetivo. Mas o... Já que o Flame Trigger é um ataque bem forte. Eu vou... Bom, então agora eu só vou dar um Hyper Potion. Por causa que ele não vai sobreviver a outra. Então, vamos lá. Putz, Confuse Ray. É só uma carga acertar essa. Que só vai sobrar um. Que só vai sobrar um. Que só vai sobrar um, velho. Então, Flame Trigger. E agora, beleza Mandar o Wailord Porque vai ser 2x4 Agora Então, eu vou mandar o Cleidon E eu vou usar um Surf Que vai ser bem efetivo Bom, o Earthquake não tira muito Não tirou nem 80 Então, já era pro Cleidon Então, beleza galera Vencemos o campeão do Elite 4 Steven Agora Finalmente Foi uma batalha tensa Mas conseguimos vencer Bom, então Agora ele vai falar que A gente conseguiu uma vitória Que foi uma ótima batalha Que a gente venceu a Liga de Rua Bom, então Agora a May vai falar que Que ela chegou atrasada Vai ficar impressionada Ela ter chegou atrasada pra batalha Porque ela queria ter Chego a tempo pra ver Daí vai chegar o professor Ele vai falar que Ele ainda lembra de quando a gente tava No ginásio de Petalburg E que agora a gente já tá E a gente agora já vem ser o campeão A May queria vir com a gente Ele vai falar que nessa sala Ela só pode vir Quem ganhou da Liga Quem não ganhou não pode entrar Ela vai falar que Então tudo bem Que isso é a Regra Tudo bem E também vai falar que a gente ganhou Nesta mente Bom Então agora ele vai Ele vai recuperar nossos Pokémon E depois vai Coloca Como que é Aí a gente vai pro Hall da Fama Bom Macargo Magnetrick Skarmory Sceptile Esse daí é foda Mariana E Wailord Cara O Wailord É o melhor Pokémon Que eu tenho Ele é muito bom Então O Hall da Fama Dos nossos Pokémon Agora o jogo Vai salvar automaticamente Não precisa fazer mais nada A partir de agora E agora os créditos Bom galera Finalmente Chegamos ao final De um detonado 26 vídeos Eu quero avisar Que eu não tenho ainda A certeza De qual vai ser o próximo Pokémon Que eu vou postar Também já quero avisar Que Não pensem Que acabou por aí Eu ainda vou fazer O post vídeo O post game Desse Do Rubir Não tem muita coisa Pra fazer Mas tem Bastantinha Até Tem uns lendários Que eu vou tentar ver De capturar Mas a gente vai pegar Uns novos Pokémon E É isso aí galera Bom Gostaria de agradecer A todo mundo Que assistiu Acompanhou aí E dizer Falou E até o próximo vídeo Galera Acompanhou aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL